Eita, imagens ao vivo do Hallen Stadium em Zürich, na Suíça. 2 da tarde, horário local, 11h04 da manhã, para ser mais preciso, horário de Brasília. Ji Hyesung, da Coreia do Sul. Começa na barra alta, fazendo um kip, uma pirueta, faz um kachove ali bem baixinho, ela passa muito perto da barra. Aí, de novo, uma largada e retomada, um Jäger de pernas unidas também não voa muito. As largadas dela são bem próximas ao aparelho, por isso ela perde alguns pontos. Outro voo para a barra alta também, ali muito colado na barra. Um giro com pirueta, essa identifica rara do que um mortal com uma pirueta.